Nova geração, Lucas Rafael Para enfrentá-lo no corner vermelho Representando a time militar Que é o Verde Ferreira Souza E antes de iniciar este combate Eu quero apresentar para vocês A nossa ringue gal, receba com muito barulho Polly Olha a mulherada, está representando vocês aí Baixa o palma pra ela aí E o arco do central para este combate Ramon Kawahara E o arco do central para este combate O que é isso? Joga forte, joga forte, joga forte Viu de escura, viu de xixi pra pegar Sobe e bate em cima Ele é aqui em cima um arco Aguarda Ele é aqui em cima um arco Aguarda Ele tá sem banho na open Ele tá batendo essa peça Aggekuba Aguarda Aguarda É a praia Ele custou É a praia Ele custou Dia custou Lê custou Direto, mano! Aí, ó! Direto, mano! Acha a diferença! Direto, mano! Tchau, mano! Tchau, diabo! Você tá aí procurando? Direto, mano! Vai procurando! Pula! 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 Pronto! Pronto! Vai! Onde é isso o relato? É isso o relato! Pula! É isso o relato! Pula! Pula! É isso o relato! Pula! O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.